Consegui pegar uma chuva boa com a Luna, que está dormindo lá atrás. Ah, ela está dormindo aí. Consegui pegar uma chuva ótima. Eu tomando banho, né? Mais ninguém faz, né? Mas o banho de chuva é uma coisa tão gostosa. E a Luna dormindo aí. A Luna dormindo. E aí, banho de chuva.